Nós temos que fazer a economia crescer e o resultado de crescimento é distribuir, porque o meu sonho não é fazer política social para os pobres, o meu sonho é ter uma sociedade de padrão médio de consumo para que a gente possa evoluir definitivamente e parar de ser um país do futuro, porque o futuro nosso é agora, é hoje, é amanhã. O mundo teve uma perda de 30% neste ano dos investimentos no mundo inteiro, seja por inflação na Europa, nos Estados Unidos, por juros altos. Então tivemos um primeiro ano positivo, no sentido de avançar mesmo num cenário mundial mais difícil. O Brasil voltou a planejar o seu futuro e o seu presente. Esse país será o ano que vem do tamanho que a gente quiser, do tamanho que a gente acreditar. Se a gente ficar chorando o que não tem e não tentar fazer aquilo que nós sabemos fazer, a gente vai fazer o que sempre foi feito nesse país. O PIB não vai crescer, está tudo desgraçado, o PIB não vai crescer. Esse país chegou a ter o PIB crescendo 14% ao ano e o povo continua pobre. O PIB não vai crescer.